o salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre a bilheteria desse fim de semana especificamente sobre indiana jones e também um filme surpresa que roubou o cenário lá de bilheteria dos estados unidos chamado sound of freedom em tradução livre significa som da liberdade esse filme é protagonizado pelo dinca visio ele interpretou o filme paixão de cristo né ficou muito conhecido por esse trabalho mas claro que ficou na geladeira lá em hollywood após esse projeto que foi dirigido por mel gibson esse filme retrata umas questões bem problemáticas lá dos estados unidos e envolvendo o tráfico de crianças isso tá chamando muito atenção e muitas pessoas estão assistindo esse filme lá no cinema inclusive no feriado nos estados unidos no dia 4 de julho esse filme que tem um baixíssimo custo um baixíssimo orçamento superou indiana jones na bilheteria é isso mesmo que vocês ouviram é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e o vídeo de hoje é patrocinado pela cyber ghost vpn eles estão dando uma força muito importante aqui para o canal para a gente se manter produzindo conteúdo para vocês então vamos lá dar essa força também e assim que acabar esse vídeo vai lá no site da cyber ghost vpn e descubra como que essa plataforma maravilhosa vai te ajudar a navegar de forma muito mais segura eficiente na internet já pensou você pudesse de qualquer filme série programa de tv vídeo que esteja na internet sem nenhum tipo de censura não importa o país em qualquer lugar que tiver disponível você vai poder acessar pois é com a cyber ghost isso é possível pois ela te conecta de qualquer lugar do mundo de forma segura protegendo a sua privacidade e seus dados online dessa forma você conseguirá assim como eu assistir antes de todo mundo aos lançamentos que chegam primeiro nos estados unidos e em outros países a cyber ghost já possui mais de 38 milhões de assinantes no mundo inteiro e é compatível com as principais plataformas como windows e os android linux smart tvs e consoles de game teste hoje mesmo a cyber ghost por apenas 10 e 70 por mês no plano anual ganhando quatro meses grátis e se não gostar do serviço você tem 45 dias para cancelar eles te devolvem 100% do dinheiro mas vai por mim você não vai cancelar porque o serviço é realmente sensacional eu mesmo estou experimentando e é excelente a antes que eu me esqueça você consegue usar o cyber ghost vpn até sete aparelhos simultaneamente clique no link fixado nos comentários e na descrição desse vídeo e faça parte da cyber ghost vpn você também por apenas 10 e 70 por mês e é isso voltando aqui a nossa pauta como vocês podem ver aqui é aqui tá o resumo da bilheteria de indiana jones né a relíquia do destino e o filme está atualmente com 247 milhões de dólares esse é um valor baixíssimo para um filme que custou mais de 300 milhões de dólares vamos ver aqui no sumário esse filme custou cerca de 300 milhões esse valor ainda tá desatualizado é um filme com custo enorme e não chegou nem os 300 milhões agora de bilheteria agora vai pegar peso pesado aí pela frente tem estreia de missão impossível do tom cruz depois vem estreia de openheimer depois vem estreia de barba enfim o filme vai ter agora uma grande disputa aí pela frente né grandes concorrentes e daí vai ser um prejuízo enorme aqui para a disney eu não consigo nem mensurar aí o tamanho do prejuízo que esse filme vai deixar esse filme está sendo tanto fiasco que no feriado nos Estados Unidos ele foi ultrapassado por esse filme aqui sound of freedom velho que tá roubando lá a atenção lá nos Estados Unidos e tá fazendo surpreendentemente um valor bom de bilheteria como podem ver esse filme fez 40 milhões de dólares de bilheteria atualmente esse filme custou apenas 18 milhões de dólares um orçamento muito baixo esse filme aqui é baseado numa história real e retrata ali tráfico de crianças e isso aqui tá mexendo num vespeiro ali que parece que incomoda né cara o establishment e tal muita gente não está apoiando esse filme tá tentando da mesma forma abafar esse filme etc eu acho engraçado isso né eu vou ler uma matéria com vocês aqui do Newsweek né para a gente ver aí que tá falando sobre essa questão do filme ter superado Indiana Jones Beleza e para mostrar o resumo aqui para vocês da bilheteria esse filme foi o terceiro filme mais assistido desse fim de semana tá ali no topo da bilheteria um filme de baixo orçamento tá fazendo muita grana lá nos Estados Unidos e daqui a pouquinho com certeza esse filme vai chegar ao Brasil também é vamos ficar ligado lá no canal horas e mais o Tony Elvis vai fazer um vídeo especial aí sobre esse projeto e vai trazer aí novidades aí para falar a respeito disso beleza eu tô no hype eu quero muito assistir esse filme cara é um filme muito importante beleza vamos lá aqui tem essa matéria da Newsweek tá falando o seguinte o som da liberdade bate Indiana Jones em incrível bilheteria vamos ler aqui para ver o que diz o filme de ação Sound of Freedom desafiou as expectativas nas bilheterias e superou o canto do Cisne de Harrison Ford Indiana Jones e a relíquia do destino o filme gira em torno da história da vida real do fundador da instituição de caridade anti-tráfico enfim tráfico envolvendo crianças eu vou falar a palavra aqui para não misturar e operation underground railroad e Tim Ballard né esse Tim Ballard é uma pessoa real beleza essa história é real realmente ele hoje é um ex-agente da CIA e desmantelou aí né velho uma uma rede né de tráfico infantil e esse é um filme baseado nessa história história real mas o Tim Ballard trabalha né combate essa questão até hoje tem uma organização que ele fundou aí para fazer isso é visto com uma surpresa que este filme de escala relativamente pequena tenha superado o que é visto como sucesso de bilheteria do verão Indiana Jones em 4 de julho uma data que no passado foi dominada por nomes como Tubarão Forrest Gump e Top Gun Maverick a façanha de som da liberdade vencendo Indiana Jones e a relíquia do destino é ainda mais impressionante quando você considera os números por trás do lançamento de cada filme é o primeiro filme a não ser escrito por George Lucas ou dirigido por Steven Spielberg o quinto Indiana Jones teve um orçamento relatado de até 295 milhões de dólares segundo Deadline se não mais segundo outras fontes citadas foi mais acredite é som da liberdade com escrito dirigido por Alejandro Monteverde custou 14.5 milhões de dólares então é menor ainda do que tava falando lá né no site de numbers para ser feito de acordo com o Wall Street Journal pelos padrões de hoje isso é uma ninharia em comparação com os enormes orçamentos atribuídos aos seus sucessos de bilheteria regulares de verão que geralmente chegam a 100 milhões de dólares o site de bilheteria do filme Box Office Moodle confirmou que Sound of Freedom superou Indiana Jones e a relíquia do destino na terça-feira 4 de julho enquanto o quinto filme de Indiana Jones arrecadou 11.698 milhões de dólares Sound of Freedom recuperou quase todo o seu número de orçamento 14.242 milhões de dólares os filmes de animação Elemental e Spider-Man através da Lanha Verso né por trás desses filmes arrecadando mais de 2 milhões de dólares cada existem alguns fatores atenuantes a serem considerados quando se trata de comparar os dois no que pode ser visto como a situação de Davi versus Golias quando se trata de fazer filmes com certeza essa comparação aqui é exatamente essa velho é uma vergonha assim para Indiana Jones perder para um filme como o chamado Sound of Freedom né velho porque é um filme de baixo orçamento não é um filme blockbuster e tal e a galera tá preferindo assistir esse filme né velho se a gente comparar o baixo orçamento com certeza esse filme era um azarão é esse filme tá enfrentando vários problemas aí debaixo de hoje para conseguir ser lançado né eu acho que teve algum problema também ali na aquisição da Fox pela Disney e o que complicou as coisas para o lançamento desse filme etc esse filme se esforçou para conseguir ser lançado e agora tá fazendo aí uma bilheteria considerável então você é bem interessante cara assim é uma tremenda vergonha para o Indiana Jones perder para esse filme Indiana Jones e a relíquia do destino foi lançado nos cinemas há quase uma semana em 30 de julho arrecadou mais de 154 milhões nas bilheterias internacionais durante esse período enquanto tentava recuperar seu orçamento considerável em comparação o primeiro dia de lançamento de Sound of Freedom foi na terça-feira 4 de julho e notoriamente o primeiro dia de lançamento é sempre o mais lucrativo para um filme já que os espectadores correm para vê-lo Sound of Freedom conta a história de Tim Ballard que largou seu emprego como agente especial de segurança interna para embarcar em uma missão para resgatar crianças de cartéis e traficantes de pessoas na América Latina Ballard esteve no noticiário recentemente depois que surgiram rumores de que Mel Gibson o ajudou a fazer uma série de documentários em quatro partes sobre o tráfico infantil né os representantes de Gibson confirmaram Newsweek que não era esse o caso apesar dos rumores bem tá aí pessoal essa foi a matéria relatando aí essa surpreendente bilheteria de Sound of Freedom e eu tô querendo muito assistir esse filme mas enfim é claro que essa é apenas a minha opinião agora quero saber de vocês o que vocês acham desse novo filme aí que promete ser um filmão você tá no hype aí você tá interessado em assistir Sound of Freedom comenta a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo bom galera eu vou ficando por aqui e você também já pode clicar no link na descrição ou no comentário fixado e conhecer a Cyber Ghost VPN o serviço que vai mudar a forma como você navega na internet para sempre mudar para melhor lembrando que apenas 10,70 por mês está muito barato corre lá E é isso se você gostou desse vídeo não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter Twitch Rumble Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição esse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um Live Pix o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no Stories do Instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo valeu